Josué, capítulo 1 Depois da morte de Moisés, servo do Eterno, o Eterno falou a Josué, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Atravesse o rio Jordão, você e todo o povo. Entre na terra que estou dando ao povo de Israel. Estou dando cada metro quadrado que seus pés pisarem, como prometia Moisés. Do deserto ao Líbano, desde o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Ititas, até o mar Mediterrâneo a oeste. Tudo pertence a vocês. Enquanto viver, você não conhecerá a derrota. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não vou abandonar você. Seja corajoso, anime-se. Você conduzirá este povo para tomar a terra que prometi dar aos seus antepassados. Dê o seu máximo. Entenhe sua alma. Não deixe de seguir o que diz a revelação que Moisés escreveu. Cada parágrafo. Não se desvie para a direita, nem para a esquerda, para que possa chegar ao seu destino. Não deixe em nenhum instante de pensar no que diz o livro da revelação. Pondere e medite nele dia e noite, praticando tudo o que ele prescreve. Então você alcançará seu objetivo e será bem-sucedido. Vou dizer de novo. Seja corajoso e anime-se. O Eterno, o seu Deus, está com você a cada passo neste caminho. Então Josué ordenou aos líderes do povo. Saiam pelo acampamento e transmitam esta ordem ao povo. Deixem algum mantimento preparado. Daqui três dias vocês vão atravessar o rio Jordão para entrar e tomar posse da terra que o Eterno, o seu Deus, está entregando a vocês. Josué também se dirigiu aos Rubenitas, aos Gaditas e à metade da tribo de Manassés, advertindo-o. Lembrem-se do que Moisés, servo do Eterno, ordenou a vocês. O Eterno, o seu Deus, dá descanso a vocês, entregando a vocês esta terra. Suas mulheres, seus filhos e seus rebanhos poderão permanecer na terra leste do Jordão que Moisés deu a vocês. Mas todos vocês, valentes guerreiros, atravessarão o rio à frente de seus irmãos, preparados para lutar e os ajudarão até que o Eterno dê a eles um lugar de descanso, como deu a vocês. Seus irmãos também tomarão posse da terra que o seu Deus está dando a eles. Depois vocês poderão retornar às suas terras a leste do Jordão concedidas por Moisés. Eles responderam a Josué. Faremos tudo o que você nos ordenou. Iremos aonde quer que nos envie e seguiremos a risca as instruções de Moisés. Por isso também obedeceremos a você. Suplicamos que o Eterno, o seu Deus, esteja com você, assim como esteve com Moisés. Se alguém questionar o que você disser e se recusar a obedecer, será morto. Seja corajoso. Anime-se. Eterno, o seu Deus, esteja com você.